Padre Antunes, um dos bons destaques dos últimos capítulos gerais foi a nossa missão e parceria com o laicato. Você poderia enviar uma mensagem aos leigos e leigas que comungam conosco da mesma missão no Brasil? Bom, os leigos são nossos parceiros de missão. Não sei se aqui no Brasil usam a palavra parceiros, usamos em Portugal. Portanto, são os nossos parceiros de missão, os leigos. E eles, os leigos, leigos e leigas, fazem parte da grande família de Santo Arnaldo Jansen, que são quatro em pé de igualdade nesta família, que é os padres e irmãos, verbitas, as irmãs missionárias, as irmãs adoradoras e os leigos e leigas. São os quatro pilares, digamos assim, da casa de Santo Arnaldo Jansen. Portanto, o vosso papel, a vossa missão é extremamente importante e é uma missão que não é apenas um dever, mas é um direito. O leigo tem direito a ser missionário. Às vezes nós, os clérigos, pensamos que eles são apenas meros colaboradores e é um dever. Não é um dever, é um direito. Eles têm o direito também de serem missionários. Portanto, eu queria aproveitar esta ocasião para agradecer, porque há imensos leigos e leigas que em todo o mundo partilham a missão connosco. Eu, quando estava em Portugal, até acompanhei grupos de leigos a Angola e assim, leigos missionários. Portanto, eu queria encorajar vocês a conhecerem melhor a espiritualidade do nosso fundador, a contribuírem com os vossos dons e talentos, as vossas qualidades profissionais, os serviços na igreja, a tanta coisa que vocês podem fazer e nós não, para anunciar o Evangelho em muitos locais e de muitas maneiras. Portanto, é uma missão em pé de igualdade connosco. É uma missão em pé de igualdade connosco. Uma missão partilhada. Somos todos colaboradores do único Senhor. E, por isso, eu queria realmente encorajar vocês a conhecer melhor a congregação, a conhecer melhor a nossa espiritualidade, porque é a partir da espiritualidade que nós depois podemos dar frutos de vida, dar frutos de apostolado, dar frutos no compromisso social, na justiça e paz, etc. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho